Basta acreditar, sou teu anjo aqui É a mão de Deus mesmo, é na minha vida, é na sua vida Se não for a mão de Deus, se por um instante Deus tirasse a mão Eu e você não conseguiríamos tocar a vida adiante A minha vida é baseada nele e é ele quem me dá a direção Eu digo isso, gente, assim, todos os dias Todos os dias, digo pra mim mesmo, sabe? Se não fosse a misericórdia de Deus, se não fosse a mão de Deus A mão poderosa dele, eu não estaria em pé Hoje é quarta-feira de cinzas, tudo a ver com o que eu estou dizendo aqui Porque quarta-feira de cinzas é aquele momento em que o sacerdote se aproxima de cada um de nós Você que já foi à missa ou vai à missa hoje, você vai perceber que o gesto é assim Um pouquinho de cinzas na testa ou aqui na cabeça E a palavra do sacerdote é Tu és pó e ao pó retornarás Converte-te, muda de vida E aquela palavra cai no nosso coração E por um instante, eu e você tomamos consciência da nossa fragilidade Se não for a mão de Deus, eu não sou nada mais do que esse pó, essa cinza A mão de Deus sobre mim, sobre você Eu estaria hoje no chão, sabe? Quarta-feira de cinzas E o Papa está pedindo o que? Jejum, oração Pela paz na Ucrânia Nós vamos nos colocar em oração, nós vamos pedir Bençãos, graças dos céus Está aí o Papa Francisco convidando a todos Para hoje, dia 2, quarta-feira de cinzas Um dia de jejum pela paz Que os crentes se dediquem intensamente à oração e ao jejum Que a Rainha da Paz preserve o mundo da loucura da guerra Nossa Senhora, Mãe de todas as graças Rogai por nós E é dessa forma que começa o nosso programa Ao vivo, para todo o Brasil Vai Tarde de quarta-feira Quarta-feira de cinzas É o primeiro dia da quaresma E o primeiro dia da quaresma acontece logo após o carnaval E a gente não teve, na verdade, carnaval oficial Mas eu sei que em muitos lugares aí, né? O pessoal acabou fazendo festa, se reunindo Mesmo em meio a essa pandemia Não deveria ter sido assim, mas já aconteceu, né? Agora vamos ver se nos próximos dias a gente vai ter ou não Aumento de casos de Covid Tomara que não e a gente possa virar essa página e tocar a nossa vida O importante é o seguinte Hoje é quarta-feira de cinzas O que isso significa? Durante a missa, o padre faz um sinal da cruz Com um pouquinho de cinza Dizendo convertei-vos e crede no evangelho E as cinzas são um símbolo para reflexão Sobre quem nós somos Você já viu, por exemplo, quando a cremação E dias seguintes Aparece lá na casa da pessoa, né? Do parente A urna E naquela urna tem as cinzas do falecido Da falecida Aí que a gente toma consciência Do quanto a nossa vida é frágil O quanto a gente não é nada O quanto a gente é mortal E esse simbolismo, né? Das cinzas Relembra também A antiga tradição do Médio Oriente De jogar cinzas sobre a cabeça Como símbolo de arrependimento Perante Deus Diversas vezes na Bíblia Esse gesto foi seguido Pelo povo judeu Tempo de abstinência Tempo de jejum Quarta-feira de cinzas É o início de um tempo de preparação Para a Páscoa Por isso que a gente passa Esse tempo de reflexão E esse tempo de reflexão É pra gente se aproximar Do coração de Deus E pedir, Senhor Me ajuda nesse processo de mudança Me ajuda nesse processo de conversão Eu não sei se você já decidiu Qual é o jejum que você vai fazer Pode ser jejum de uma sobremesa Tem gente que passa esses 40 dias Sem comer doce Eu conheço gente, por exemplo Que faz jejum das palavras E vai fazer muito mais silêncio Eu tenho conhecimento de uma pessoa Que costuma gastar muito E disse assim Dalsides, vou fazer 40 dias Sem nenhum gasto Sabe aqueles gastos no cartão de crédito Aquelas coisas assim Que é um monte de coisa Que acaba comprando E não são coisas necessárias Então você vai escolher Qual é o jejum que você precisa O que é que você vai fazer Para não dar um passo agora Que depois você diz Ai, eu não estou conseguindo levar adiante aquilo Então, calma Pensa direitinho O que é que você vai fazer Para dar um passo certo No dia de hoje Com consciência Sabendo exatamente Qual é o jejum que você vai escolher Qual é o jejum que você mais precisa Pode ser o jejum da vista, hein Fica aí curioso Olhando um monte de coisa Que depois você fala Nossa, isso não está me ajudando Pois é É exatamente isso O que é que pode ser um jejum E que possa agradar o coração de Deus Você vai saber exatamente O que precisa ser feito Importante é pedir A luz do Espírito Santo Vim de Espírito Santo Enchei os corações dos vossos fiéis E acendei neles o fogo do vosso amor Enviai o vosso Espírito E tudo será criado E renovareis a face da terra Vim de Espírito Santo Me inspira O que é que eu preciso fazer Ao longo desses 40 dias Para que o meu coração seja purificado Meus olhos purificados Meus ouvidos purificados Eu peço, Senhor Me inspira De que jejum eu estou mais necessitado Me ensina, Senhor Me ensina Qual é o jejum que agrada ao teu coração Coração misericordioso Eu creio Amém Misericórdia Misericórdia E hoje o Papa está pedindo Que a gente faça jejum Lembrando Aqueles que estão nesses conflitos Eu estou me referindo diretamente A Ucrânia A Rússia Para que se tenha paz Nesse nosso mundo Então vou pedir Se você pode Entre também Nesse grande clima de jejum Oração De forma especial Pedindo pela paz no mundo Ó Saudade daquele tempo Hoje tem tudo a ver Com o dia de hoje E o tempo que nós estamos iniciando Fala Bernadette Vai lá filha O que eu mais tenho saudade Da minha infância É de viver o tempo da quaresma Junto com os meus avós Eles eram muito católicos E viviam cada tempo da igreja Com muita intensidade Buscando sempre se aproximar Mais de Jesus No período da quaresma Eles faziam jejum Penitências Ajudavam os mais necessitados E também faziam uma revisão de vida Para ver como poderiam melhorar Ainda mais A sua vida espiritual Eu amava ir na igreja com eles Aprender sobre o significado De cada coisa Entender o quanto esse tempo Era importante Principalmente para conseguirmos Viver a sexta-feira santa De forma mais profunda Eles me ensinaram Tudo o que eu sei sobre a fé Sobre a paixão do Senhor por nós E a importância de nos arrepender De nossos pecados Buscando sempre trilhar o caminho Que nos leva ao reino dos céus Se todas as pessoas Tivessem a voz como os meus Sem dúvidas Passariam a amar Jesus Cristo Verdadeiramente Abraços Bernadette Nossa Bernadette Oh Bernadette Você me fez lembrar também De uma música Que fala sobre a misericórdia Do coração de Jesus E que tem tudo a ver Com esse tempo também Um tempo de conversão De mudança Porque nós acreditamos Na misericórdia dos céus E a música que a gente cantava E minha avó cantava também Nossa, parece que eu estou ouvindo Vozinha cantando Coração Santo Coração Santo Tu reinarás Tu nosso encanto Sempre serás Coração Santo Tu reinarás Tu nosso encanto Sempre serás Sempre serás Jesus amável Jesus amável Jesus piedoso Pai amoroso Frágua de amor Aos teus pés venho Se tu me deixas Se tu me deixas Se tu me deixas Sem ti das queixas Se tu me deixas Humilde Humilde expor Coração Santo Coração Santo Tu reinarás Tu o nosso encanto Sempre serás Coração Santo Coração Santo Tu reinarás Tu o nosso encanto Sempre serás Como hoje é quarta-feira Quarta-feira de cinzas O primeiro dia Depois do carnaval E o primeiro dia também Desse tempo tão especial Desse tempo de conversão De mudança de vida Eu tenho aqui Três envelopes E durante a música Me veio de pegar O envelope número 3 E eu quero ver O que é que tem aqui Porque aqui tem Uma boa inspiração Para você Olhe firme para a frente Com toda a confiança Não abaixe a cabeça Envergonhado Pense bem no que vai fazer E todos os seus planos Darão certo Olha que bonito Olhe para a frente Com toda a confiança Não abaixe a cabeça Não fique envergonhado Pense bem naquilo Que você vai fazer Todos os seus planos Darão certo Senhor eu venho pedir Nessa tarde De quarta-feira De cinzas Que os planos Dos perversos Caiam por terra Eu venho pedir Senhor A purificação Desse nosso mundo Em Fátima Nossa Senhora Pediu Rezem pela paz No mundo Pela conversão Do mundo Eu vou acender Essa vela Nesse momento E dizer A Nossa Senhora Mãe querida Eu venho me colocar Em oração E pedir Pela paz Nesse nosso mundo Venho pedir Pela conversão Desse nosso mundo O fim Da guerra Entre Rússia Ucrânia Ucrânia Ajuda Mãe Vem socorro Dos teus filhos E filhas Tem muita gente Inocente morrendo Assim como Muita gente Inocente Morre não apenas Lá Mas em outras Partes do mundo Fruto também De tantas guerras De tanto egoísmo De tanta maldade Que toda maldade Saia desse nosso mundo Nossa Senhora Mãe de todas as graças Rogai por nós Amém O teu olhar Me alcança Em teu colo Sou criança O teu prazer É me guardar E sob a tua graça Eu ponho a minha vida Quando eu não tenho saída A tua voz Me faz voltar Hoje é dia de oração E jejum Pela conversão do mundo Hoje é jejum E oração Pela paz Nesse nosso mundo Nossa Senhora Mãe de todas as graças Rogai por nós Amém Tem recadinho Chegando em todas as partes Do nosso Brasil Vem cá Alessandra O que você me disse Meu anjo Fortaleceu Ah Esse programa Fortaleceu a minha fé Preencheu meu coração Com mais amor Me trouxe paz E fortaleceu mais O meu amor por Jesus Amo Ah que bonitinha Meu Deus Alessandra Deus lhe pague Obrigado pelo seu carinho Comigo Eu vi também Chegaram mais Tem gente que fala Sobre o programa Da noite Tem gente que fala Sobre o programa De manhã Da tarde Se você não conhece Eu tenho As 11 horas da manhã Todos os dias Aqui pela rede de vida Sempre ao vivo O meu programa Escolhas da vida 4 e 15 da tarde Como eu estou fazendo agora Ao vivo Agora são 4 e 39 Ao vivo Meia noite Todos os dias Eu faço o meu programa E espero você também Então ó Olha que bonito A Patrícia disse assim ó Tau Cid Seu programa de muitos modos Me ajudou Aconselhou Você é como um irmão mais velho Que aconchega Puxa a orelha De vez em quando Mas sempre com muito amor E carinho Obrigado pelo carinho Meu amigo Muito bom De coração agradeço A mão amiga Com muito carinho Eu digo Patrícia Que Deus te abençoe sempre filha Obrigado Viu seu carinho comigo Dau Cid Me trouxe paz E aumentou mais a minha fé Nanda É isso que eu gostaria mesmo Que acontecesse Com cada pessoa Que nos acompanha aqui Que aumentasse a fé E ao mesmo tempo Trouxesse paz Lucas 10 anos de idade Ó o testemunho desse moleque Vai Olá Meu nome é Lucas Eu tenho 10 anos Eu moro no interior de São Paulo Em Votoporanga Eu vim contar O que aconteceu Na minha quarentena Minhas dificuldades Que eu passei E o que melhorou pra mim O que dificultou mais Foi minha ansiedade Que eu já vinha Antes da pandemia Muito ruim E agora Da pandemia Fiquei mais em casa Não consegui conviver Muito mais Com meus amigos E piorou bastante Sabe Eu acho que Minha ansiedade piorou Mas agora Eu comecei a acompanhar A reivindicidade E eu tô Orando bastante Tô rezando o terço E eu acho que Isso tá melhorando Porque Deus vai me abençoar Eu vou conseguir Minha ansiedade vai melhorar bastante Rezando né Deus vai me ajudar E foi isso E foi isso Piorou bastante Minha ansiedade E tal Meu medo Os meus chiques Também pioraram bastante Mas se Deus quiser Agora eu tô acompanhando A rede vida Isso vai melhorar Vai me ajudar E eu vou ficar bem Se Deus quiser Um abraço Um beijo Tchau Lucas, pra você filho Só lembro que a noite Ao pé da cama Juntava as mãozinhas E rezava apressado Mas rezava como alguém que ama Nas ave marias Que eu rezava Eu sempre engolia Umas palavras E muito cansado Acabava dormindo Mas dormia como quem a amava Canta comigo, vai lá Vai Lucas Ave Maria Mãe de Jesus O tempo passa Não volta mais Tenho saudade Daquele tempo Que eu te chamava De minha mãe Ave Maria Mãe de Jesus Ave Maria Mãe de Jesus Mãe de Jesus Bendita sois Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Nossa Senhora Mãe de todas as graças Rogai por nós Nossa Senhora Aparecida Rogai por nós Nossa Senhora De Fátima De Lourdes Rogai por nós Amém Amém Vai sentindo essa paz E ao mesmo tempo A gente vai pedindo Pela paz no mundo Hoje é um dia especial Quarta-feira de cinzas E o Papa Francisco Pede Que a gente se coloque Em oração Com todo o Brasil Com todo o mundo Pedindo pela paz Nesse nosso mundo Paz É isso que nós estamos precisando Agora Hoje começa também A campanha da fraternidade Você sabe que O tema da campanha da fraternidade É fraternidade E educação E eu queria que nesse momento Você parasse um pouquinho Assim aquilo que você está fazendo Para se colocar em oração E minha equipe É preparar um VT Um vídeo Que vai te ajudar a rezar Vamos rezar juntos Vem Pai Santo Neste tempo favorável De conversão E compromisso Dá-nos a graça De sermos educados Pela palavra que liberta E salva Livrai-nos da influência Negativa De uma cultura Em que a educação Não é assumida Como ato de amor Aos irmãos E de esperança No ser humano Renovai-nos Com a vossa graça Para vencermos o medo O desânimo E o cansaço E ajudai-nos A promover Uma educação integral Fraterna E solidária Fortalecei-nos Fortalecei-nos Para que sejamos corajosos Na missão de educar Para a vida plena em família Em comunidades eclesiais missionárias Nas escolas Nas universidades Na vida Amém E tem uma oração bonita Que diz assim Abençoai Senhor O vosso povo Nesse tempo De espera Espera Na vossa misericórdia Concedei que Cada um de nós Alcance Por vossa generosidade O que deseja Por vossa Inspiração Busquemos Aquilo que é bom Aquilo que é certo Aquilo que é justo Eu peço Nesse momento Que o Senhor Venha em socorro Do nosso povo Da nossa gente Eu peço Que o Senhor Venha em socorro Do povo Da Ucrânia Eu peço Nesse momento Que o Senhor Venha em socorro De todos aqueles Que estão vivendo Em território de guerra Em situação limite Com medo Que os bombardeios Cessem Que comecem As negociações De paz Que essa quaresma Seja um tempo De conversão Que a prepotência Daqueles que Mandam Caia por terra Que toda vaidade Caia por terra Que todo mal Seja derrotado Isso eu peço Por Cristo Nosso Senhor Amém A gente vai vendo Essas imagens O que o ser humano O que o ser humano É capaz de fazer Destruir Destruir Meu Deus Venha em socorro Hoje é um dia especial De jejum Um dia especial De oração Pela paz Nesse mundo Esse é o pedido Do Papa Francisco Nunca fui feliz Eu estou sendo feliz Agora E torno a falar Eu estou sendo feliz Minha felicidade Agora É com o programa Do Dossetos Através da programação Da Rede Vida E restaurei A minha vida E a vida Da minha família Você entendeu Por que é que existe O projeto Juntos pela Vida A gente através Da Rede Vida Através dessa programação Da Rede Vida Nós estamos Resgatando Vidas Nós estamos Salvando Vidas Nós estamos Tornando Aquelas pessoas Que estavam Com a chama Da fé Apagadinha Essas pessoas Estão com a fé Viva Por que? Porque a Rede Vida Alimenta a fé Nos lares brasileiros Você quer me ajudar Nesse processo De evangelização? Se você vier comigo Como evangelizador Você vai me ajudar Estendendo a sua mão E dizendo assim Olha Pode contar comigo Viu Eu vou ajudar Essa obra de evangelização E a gente junto vai Falar do amor de Deus Ah Dalsis Mas eu não posso Sair aqui de casa Não tem problema? A gente vai Através da sua ajuda Conseguir chegar A milhões de brasileiros Mas Dalsis É tão pouquinho Aquilo que eu ajudo Não importa É o sentido simbólico De sermos uma família Evangelizando Olha que coisa mais linda 585 pessoas 585 pessoas Atendendo a esse meu chamado Esse meu convite Estão chegando Como novos benfeitores Chegou mais uma pessoa Agora 586 Essas pessoas Que estão chegando Estão fazendo o cadastro Ah mas vocês aí Na Rede Vida Rezam pra todo mundo É verdade Mas não é gostoso A gente ter o seu nome Uma vez que você liga pra cá Nunca mais vai passar um dia Sem você receber As nossas orações Mas aí A gente sabe os nomes Das pessoas Olha aqui por exemplo Ó Você vai olhando aqui os nomes Ó Ó que coisa bonita Ó Você vai tendo aqui Os nomes daquelas pessoas Que nós estamos Rezando E você sabe que se o seu nome Tá aqui Todos os dias Você vai ter Uma missa Na sua intenção Você acha que é à toa Que um dia A Geni Zaparoli Geni Eu sei viu Que você um dia Entrou em contato com a gente E a gente sabe Porque sempre no final do dia A gente tem aquelas listas Com os nomes Daqueles Que a gente vai passar a rezar Eu vou também Fazer um sorteio bonito Que vai ser O sorteio dessa imagem De Nossa Senhora de Lourdes Vem cá Olha que imagem linda E essa imagem De Nossa Senhora de Lourdes Vai ser um presente Pra um benfeitor Que está nos ajudando Que está ajudando A gente a levar Adiante essa missão Se você quer participar Do sorteio O sorteio vai ser No dia 4 Ou seja É amanhã Ou depois de amanhã Depois de amanhã né Depois de amanhã Dia 4 Vai ter o sorteio Dessa imagem Então são 4 horas e 58 minutos Pegou o telefone E ligou agora Juntos Pela vida Eu quero fazer parte Dessa família Adalcides Eu quero fazer parte Desse projeto Venha fazer parte Desse projeto Nós juntos Vamos transformar Os lares brasileiros Alimentando as pessoas Na fé Através da programação Da Rede Vida Quando você se torna Benfeitor A gente acolhe Você assim nos braços E diz Agora a gente reza E você não é assim Mais um número Pra nós não Agora nós sabemos O seu nome Suas intenções Seus pedidos A partir de agora É diferente Tudo que eu quero É ter o seu nome Sua intenção Seus pedidos E poder dizer pra você Nunca mais Você vai ficar sozinha Nas suas orações Pode contar comigo Pode contar com todos os padres Aqui da Rede Vida Todos aqueles que estão Envolvidos Nesse nosso projeto Juntos Juntos pela vida Vai lá E ao teu lado Eu sempre sinto Já não há mais talvez Mas vai querer pra te ver Outra vez Música Legenda Adriana Zanotto